Só põe então para tu veres. E aí, jogas e recomentas ao evento. Ok. Hum... Não! Não! Lá tiraste o futebol americano. Tem que ser, porque agora vamos para o warm-out isso. O que é que tu peses com o warm-out já agora? Eu também estava a partir do futebol americano, não é? Mas... Deixamos-me só agora pingos. Olha lá, nós estávamos aqui. Não vou seguir para Jornetista. Não quero diferença. Ok. O que é a diferença? O que é a diferença? Pesca deus, fui eu, tricote, jamamba e zombi em campo. De fato, os outros que devem estar na bancada ou foram comprar um cachorro. Sei lá. De fato, os outros que devem estar na bancada. E aí, que gostos dele? É. Eu estava expectando de beč バイプ. Oh, Deus. Aqui nós vamos. Oh, meu Deus. Ah ok! Oh, meu Deus. Para você, vai com Hidden. Que gamer, que gamer. Vai dar flex logo no warm-up mesmo. Que gamer, que gamer. Pois é, agora que o André já não tem ninguém para comentar. Onde é o Conan? Ele disse que o microfone estava mal. Mas... Ele deixou-me sozinho. É, tem Jekko. Não fico ser arroz. Também não é... Não se houvesse muita ação nestas partes. É só os Spryker também. Mas eu não sei comentar, bro. Eu sou mal. Não é só no osso que eu sou mal. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não disse nada ainda. Na fontes agora também, já que estás aqui. Agora ele está a ficar assim. Preciso só descansar o homem. Também trabalha muito. Ele vem e vai ficar aí com um escravo de verde. Estou brincando dele. Ok. O escravo do sítio. O escravo do sítio. Não estou a meio já comentar. Perguntei-lhe agora se ele quer vir. Que ele comenta melhor do que eu. É. Se não haja dúvida. Se está sempre para comentar. Tem sempre alguma coisa para dizer ou não. Faço metade do jogo calado. Tu não puseste no fail. Não. Entendeu-me. Deixa aí os em free. É. É. Deve ser. Anny vai. Agora começa. Mais 5 minutos. E começamos. O Eitar quer comentar. O Eitar quer comentar? E o homem já não pode. Espera. O Katsu está ali não. O gajo disse que o Mikroda não está. Aliás tem boa para ir em casa. Porquê que aquele Eitar que escreveu é diferente? Eu acho que esse não é o Eitar que aparece. Deixa eu ver. Mas não. É outro Eitar que estás a ver. É outro. Óbvio. E eu posso ver exatamente quem é que é essa pessoa. Porque claro. Tenho o audit logo. Agora não dá porque estou em cima mode. Daia tanto faz. Por isso vejo. Nice. Espera aí. Hum. Me dá lá de música somente para ver se isto aqui está com outra música. Não é? Podes aliás pôr outro bar mode. Temos tempo com um warm up. Temos tempo com um warm up ainda. Estou sendo muito complicado. Fá aí 3 minutos ou 2. Não nos saiu da voice assim à toa. E eu estou falando sozinho. Oi Nantes. Olá. Tu metes-me falar sozinho pô. É disso que querias meter o tiebreaker. Isso aí. É para o que? Meter o tiebreaker agora. Não desculpa o warm up. Ah não. Eu fui te falar com o Fakir Katsu. Para ver se vires vinho ou não. Não desculpa. Também tem um outro warm up curtinho. Faz 20 minutos. Ok. Não ouvi esta música sempre. Oh nice. Paradoxo. Tanto os jogadores que ainda não apareceram. Foi... Os mesmos na época. É o Eiji sim. É o Kory. E o Joby e o Lusson. É estranho porque eu até vi o Lusson a falar hoje. Uh. O huge está onde? Então chutei o Kappa vir para aqui. Peraí. Ok. Bora um... Então mais um warm up. E a seguir. Jaja rápido. Começamos o jogo. Pensa já porque no turno vamos... Começar depois de 10. Isto é certinho. Também este é o último grupo. Não é? É. 2G. Nem 5 é correto. O huge noob pensava que não havia Lusserts. Ok. Eu que acordo e venho então. Mas ah está. Eu não entendo como é que tu inscreves no turno e não olhas regras. Ah sim. Vou ir participar neste turno. Quê? Tinhas um gosto? Gente.... É. Só umfaz... Feře fazer figura mala. Ah é verdade, eu ontem experimentei fazer áudio delay, que é para ver se a música, quer dizer, o som, está meio sicked com o vídeo, o áudio e o vídeo. Eu não sei se está melhor agora, mas pelo menos... É, o pessoal também está aí a ver, tipo, eu acho que está melhor agora. Está merda. Ah, agora está bom. Espera aí, estás a cortar? Ih, com que graças estás a cortar? Oh, boa. Deixa eu ver que a minha net parou. Errado? Nantes? Sou ou és tu? Sou ou és tu? Eu. Eu sou. Eu acho que estou a fazer esse rima agora. Ah, está a carregar. Ah, ah, o Joukasta não viu, que era agora, não está em casa, esqueceu-se. E o Huge Noob diz que não toca no jogo, há duas semanas, por isso não vale a pena disso. O Huge Noob? Sobretudo, é. Então, porquê que ele entrou no torneio, se não ia jogar? Não sei, meu, olha, vai doer esse trim to off. Já ouvi. Veja, é essa coisa desses cornos, que querem participar no torneio e depois não fazem o caso. Por isso é que tenho uma Blacklist Players para depois nunca menos verem. E eu vou tentar arranhar isso assim. O recording continua, mas... Ah, basicamente ainda estou a gravar, só que na live se não é que estão, não vão ver. Eu sei, eu sei. Eu sei como é que o OBS funciona. Não, também não és tu o único que está aqui a ouvir-me, por exemplo. Quem vai ver no YouTube já sabe o que é que se passa. Capixo? Então, vamos a ver se... Não, agora já começou. Ok. Já voltámos. Estamos de volta. Voltámos no ar. Estamos de volta com o Porto 3-2 contra o Benfica no tempo... No tempo de meio, que eu já não lembro como é que se chama. I'm Brainded. I'm Brainded. What the fuck? Eu não sei falar português. Eu sou o mesmo estúpido. Já está bom. Esquece o like, esquece isso. Brainded. Ok, vamos para o nosso primeiro mapa. Que é qual? Que será? Ainda dois. Começamos logo rápido. Ah, de ti. Começamos bem rápido agora. Ok. Um double time. E já a gente a queixar-se. Como é típico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está tudo ok, Rato? No stream? Tá, vamos começar. No Client 6, ok, podemos começar. É verdade, está no sangue. Especialmente quando começamos logo com DTs, ou com Hard Rocks, ou com Hiddens. É tudo! Não importa o que é que comece a dizer. Eles não se queixam, se for no modo, acho que eles não se queixam. Esses tu? Sem ser, se calhar, queixam-se no tech, ainda não. Bem, começamos agora a Double Flame. Já há breaks. O Zombie ali com uma shitness. Tricode também, já dou breaks. Temos o Yu e o Jameme. Os Fulls Combs. Os Fulls Combs. Os Fulls Combs. Também não sei falar em inglês, aparentemente. Sim. Os Fulls Combs. Os Fulls Combs. Nice meme, dude. Ui, o que é que eu estou a ouvir? O que é que estás a ouvir? O que é que estás a ouvir? É o Yu a dar uns... breaks. E depois foi. Fazer o Combo, que era... Foi o último... Partiu o combo que ele tinha. E agora vai o tricote todo lançado. Ah, eu esqueci de mudar o nome do grupo. O nome do grupo, que é... Z. Fixed. Bem, agora temos o Jameme, ainda está com o melhor hacker, está com 96. Mano, não consegues meter isso maior, Rado. Não. Metei isso fullscreen. Não dá mesmo, sorry. Vou buscar uns óculos. Espera aí, se eu tivesse, não tenho. A sério, eu não consegui meter isso maior para vir. Não, eu não gosto. Bem, deram todos break na mesma nota. Espera aí, acho que já sei como fazer. Ok. Não, esta merda fica sempre à frente. As arelas do osso ficam sempre à frente. Estás a ver? Agora tenho tipo... Ya. Não dá para minimizar... Deixa-te lá, deixa-te lá. Deixa-te lá, deixa-te lá. Evita haver maneiras de esconder as janelas, pessoal. Ou não? Não. Não sei. Claro, tem que ser assim mesmo. Não dá para pôr o client só com 4 pessoas, tendo em conta que só são 4 players. Não tem que ser raro. Já disse que teria de reiniciar o client. Ah, ok. Isso seria basicamente a mesma resolução, só ficava tipo widescreen nas janelas, mas seria a mesma solução. Chegamos ao fim, com o Jamenban em primeiro, o Tricote ficou em segundo, o Yu ficou em terceiro e o Zombie em quarto. Já mesmo ganhou ali a base da Akira, que ele tem menos combo do que o Tricote e do que o Yu. Game Ninch, Treniak. Bem. E o próximo mapa será? Esta foi perto do Hidden 2, não quero vir. Mas não, é Happy Days. É o Adrop 2. Ainda não vimos hoje. Hoje não. Também nem vimos no 32. O Tricote vai chorar, aparentemente. Se vieres lá com estrelas. Se vieres lá com estrelas. Se vieres lá com estrelas, se vieres lá com estrelas. Se vieres lá com estrelas. É o Lidar, mano. É o Lidar, mano. Ok, eu. Ok. Isto é o Hard Rock 2? Não, é o 1. Dois é o do Sotaques, não é? Não, o Hard Rock, é o Sotaques. Ah ok, só eu deixo Mano, não é Hidden 2, porquê que vocês estão queixando? Queixam-se tu, tipo, nunca tão contentes na verdade You're complaining, bro Não sabem aí que uma pool simplesmente tem que jogar os mapas que estão e pronto Também que esta música não é melhor Mas é um bom mapa para... Não é melhor, é shit Yeah, sim, mas é o mapa menos que interessa Pronto, tá bom E o mapa é um bom para a consistência da Caves em Hard Rock Quero ver se está aqui Weep, shit Eu sei, eu também gostava de jogar American Football, mas... Futebol americano Futebol americano Para a próxima mapa pooling, tudo Actually, o mapa rent dessa música que eu tinha posto, com DT O mapa simplesmente não é, tipo, algo que as pessoas iam gostar De certeza, mas eu adoro Futebol americano com Nightcore Por favor Eu... não 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 Eu nem estou a comentar o raio da match Estamos à escolha e ainda está com o full-com Yeah O tricote deu break O Zombie acabou de dar break E o Jamenbê também ainda não deu break Ainda vai com o full-com dele Sim E vai com vantagem da accuracy Aquilo é um Q1? 8? Não, tem um fake de 3.78 É que é um 3 Ok Meu Eu já te disse, não posso melhorar a janela? Não tem-se de dizer tudo O 8 e o 3 são iguais Tricote deu break outra vez Parece que está a ter umas dificuldades com o Hard Rock Aquele bem que se queixou Espera, esse cara é que eu consigo ter as análises ainda maiores em minicis 7 E depois eu vou testar Vais testar isso Jamenbê agora com... A construir uma liderança Em termos de população E de combo? Ah, ele também continua a melhor do lobby A 92% É, grupou, mas continua, vói? Sim, tá o triple-fogo atrás E do break Mas já o tem Ele como já nem eu tira E os pontos também não E o Zombie Ares resistiu Pisto Ui, tá afustado 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 O Tricot também Uff Uff E o Jamenbê também A darem break O Yu também Ui, tá afustado Ui, tá afustado É que nem temos com os paddles Temos o Jamenbê agora isolado na liderança O Zombie que vai atrás com 60 daques Temos o Tricot e o Yu que estão mais ou menos esperto Mas é tipo 40 mil pontos Nenhum deles está a conseguir construir muito combo E por acaso tem os dois A quase igual Mas em princípio isto já não Já não vai haver muita mudança Já não vai haver muito jogo Já a Membê fez aquele combo de 400 e fugiu com a liderança Mas o Yu O Yu agora está a dar de bem Mas já não vai haver tempo para apanhar o Jamenbê acho Acho que ainda tem tempo Ele não tem mapa suficiente Depende da consistência do Jamenbê no combo Jamenbê também está a construir combo Pois Oh Mas ainda tem Ainda tem hipótese Espera Não falta muito Ui, falhou agora Jamenbê também Mas vamos Já é um Jamenbê aí não Não, já não dá Já não dá Estive perto mas Fugiu com a liderança do Jamenbê Se não fosse aquele mês ainda passava Estão a tocar música lá fora O batuque do sítio Bem para terceiro mapa vai ser Desculpa as pontuações Jamenbê em primeiro Ai as pontuações notas disso O Yu em segundo Jamenbê em primeiro O Yu ficou em segundo Em terceiro Em terceiro Em terceiro Em terceiro Em terceiro E em quarto Zombie Ok E para o nosso terceiro mapa será Hidden 1 Não foi o 2 Não foi o 2 I'm pissed I'm pissed O meu Hidden foi A curse do Hidden 2 foi que Não apareceu No G's Calma Jamenbê Eu sou Eu sou Rave profissional Não sei o que estou a fazer Eu esqueces Não sei Eu não sei Eu meti o MP starting primeiro E depois é que meti o Hidden E Jamenbê lutou Nutou logo Está atento Está atento E aqui vamos nós então Para Hidden O Yu O Yu Já me veio Ele deu-me isso todos Ele próprio falou que não era tão bom ainda É cursed Para o tricote Até agora O Yu É o único A dar o Full Home Sim Já me veio logo atrás Deve ter tido uma shit miss No início Eu não reparei Em termos de Haku está o Zombie Não Mentira Está o tricote em primeiro Não mentira Está o tricote em primeiro Sim Deixa ver Hum Já me veio agora dar break Ao seu combo A Haku dele não está famosa Não é melhor Está a dar bem até agora A aguentar-se Não é melhor Mas Acima de 90 ou de seguros Não é melhor Calabras de um Não sei o que se tem dizer Já me veio agora Já deu break O Yu Já não temos full combo Mesmo assim o combo que ele teve Não é melhor O Jamembe está a tentar apagar o Zombie Mas o tricote está atrás dele Não estamos muito longe E temos o Zombie e o Jamembe ali Para o terceiro e quarto lugar O Jamembe é que ficou em primeiro Nos dois primeiros mapas Agora no terceiro vai ficar em último As pontuções vão ficar menos equilibradas O Zombie agora a construir algum combo Porque não estava tão famoso nos outros mapas E agora não está nada mal Todos a darem break nesta secção Do fim E Já não há tempo Yu já lavou esta Temos o Yu em primeiro Zombie atrás Muito perto Com o Tricote Zombie em segundo Tricote em terceiro E o Jamembe em quarto Ok Ok pronto Nosso quarto mapa Será? Opa tão perto Opa tão perto Opa tão perto Isto é double time Isto não foi jogado hoje Tão perto Tão perto mas tão longe Ao mesmo lado E o Zombie não tem mapa Ok Vem preparem-se pessoal Para com os picos de merda Sério? São parte de mapa Os 7 são todos merda? Então A culpa é do meu F2 Isto é tudo rigged Sim tudo com mods é verdade Se calhar ainda vai acontecer o Eden 2 e o Hard Rock 1 Super rigged Ah pera É tudo mods Tudo mods Nós chegámos ao DT1 não foi? Sim Foi logo a primeira Sim Então só falta o Hidden 2 e o Hard Rock 1 Só isso E os Hard Rocks Não este já é Sim um Hard Rock Ah então eu enganei-me Eu pus um Hard Rock ali e afinal enganei-me Era um Espera Isto é Hard Bro Isto é Sim DT Sim DT Sim mas é o que eu estava a dizer Então já estás com o Hard Rock 2 Ah sim sim É que ela lisa comigo que tu não gostas Sim Sim É com o Weeb Music Uuuuh 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 Ok Voltando a match O Zombie e o Jamemba Darem hold off com o combo Enquanto o Tricote U já tiveram uma shit nisso No início é sempre E eu sou burro e não fiz a transição Nice Come on bro Misty foi mais Anyways O Zombie deu break ao seu combo Jamemba agora à frente Eu não consigo ver se aquilo é um 93 ou um 98 Olha de quem? Jamemba 98 agora foi para a transição É não era 98 ok Vai combo AK e vai com um bom combo Vai lançado Vai lançado O Zombie dá break agora E depois temos ali o Tricote E o UU Coletivamente perto Aliás mais perto ainda o UU e o Zombie Para a terceira e clara O Jamemba está a dar bem O Jamemba está a dar bem O Jamemba está a dar bem Até eu dizer isso ele dá um break Até tu o sages isso A ver se apanha o Jamemba A ver se apanha o Jamemba Temos o Zombie Ainda está em ultimo O UU O UU acabou de dar break E se apanha o Zumbina vai apanhá-lo Opa Eiii Falharam todos na mesma nota O Tricote aqui é tão bem Para apanhar o Jamemba O UU 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 Já há pouco Má por isso Mas é sempre o suficiente É sempre o suficiente Falharam todos na mesma nota O UU O UU É sempre o suficiente Falharam todos na mesma nota Falharam todos na mesma nota Falharam todos na mesma nota Sim Sim Isso Assim ficam os standings Com Com Come on, não sejas lindo. Flagscreen. Você perdeu o recorde agora. Saiu e os zombies separados por 2000 pontos. Ok, ok. Para o nosso quinto mapa. Será? Tinha que ser. Tinha que ser. Já estamos lá. Tinha que ser. E outra quando aparece este mapa é só mesmo para... Esse aqui vai ser Hard Rock. Esse aqui vai ser os sotaques para acabar. Não, seria mesmo impressionante se não calhasse. Nem eu não monto. Já cinco. Ok, estou contente. E de um dois? Here we go boys. Não, seria um... Ou antes que um Red, se não calhasse aí de um dois. Se vier o Sócrates eu fico em Youtube. Ok. O que o público não sabe é este. Vamos lá ver. Pagaram-nos. Só para meter tudo o que não fosse no modo. Yeah. Veio o Putin há bocado aqui à minha casa. É o Putin, é? Deu-me 50 rubles. Para eu meter tudo moded. Vamos ver como é que o pessoal sapa na... Famosa... Hidden AR 8 pic... Eu já dou o break, a divisão. Eu cheito me isso do costume, já mesmo eu também, menos um. Vamos ver se o Yu tem que aguentar com ele e o Zombie. O Zombie, assim que passo para ele, é só olhar para ele que ele dá break. Só o Yu, roubar o potencial full combo. Very unlikely, mas nunca se sabe. Aliás, houve um full combo aqui, neste mapa. Foi o que? Não foi o Konon? Ahm, goste de saber. Heedon 2. Sim, Heedon 2 houve um full combo, eu lembro. Foi o Legends, ok. Com 95.84, é. Ah, os daques nem estão mais comparado com as outras vezes que vimos, tipo, 200, 200, 50. Está nada a mal. Mas, claro, diz-se que, por exemplo, o Zombie não tem um mapa assim bem tocado, digamos assim. O que é que está à frente? Está o Yu em termos de Dark. Sim, está com 91. Não, não, eu sim, está com 91. O resto está tudo abaixo dos 90. Olá, Shinji. Os grupos hoje, bastante cheios. E com certeza. E com essa entregar o D-K. O que parece em todas as outras vezes. D-K é um real gamer. D-K é um real gamer. Bruh. Está close, está close. Ali o Tricote e o Zombie... Muito perto. Já mesmo eu não... Ia dizer que não está a correr muito bem, mas ele está a construir combo agora. Qualquer combo neste mapa, é muito bom. Ok, o break. Ainda vai em primeiro... Ui, U agora a falhar com o Zombie atrás dela para subir algum combo. Também não há break. Está perto ali para a liderança. Mas já está a acabar o mapa. Ah, já acabou. Isto é uma música cortada. E acaba por U. Sim. O U ficou em primeiro, separado por 5 pontos do Zombie. 5 mil, aliás. Não é só 5. 5 seria Poggers. Em terceiro o Tricote. E em quarto temos o Jamember. As agas não foram assim muito mais? Não. Ok. Há possibilidade de passar. Rado, o Zombie... Como é que ele está? Em termos de pontos? O Zombie? Sim. Está atramado. RIP. Bem, agora vai ser sotaques. Será? Será que é o Arago? Foi? Juro. Juro que eu não fiz isto de propósito. Ah, sério? Uau. Não. Isto nunca aconteceu. Eu não fiz isto de propósito. Eu não fiz isto de propósito. F***, devia estar a dar stream. WTF? RICT. 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 A sério? Nenhum não mod. Não modes para... Isto é para fracos. Juro, meu. É que não houve repetidos sequer. Não repites. Eu não tive que fazer F2 outra vez. É hoje. 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 Mente já assim. Um... Espada. Um dublock. Oh, não. Já não vou receber thanks pro Rap. Um dublock. Um dublock. Eu juro que não fiz isto de propósito. Tem como o tricote me ultrapassar? Ahm... Ahm... Se acaso eu? Eu em primeiro, acho. O tricote? Ahm... Uma diferença de... Oito... Espera. Três... Dois... Matemática. Dois... Actually, o tricote ainda dá. O zombie não. Mas o tricote ainda consegue ficar... Rig de rev. Rig de rev. Rig de rev. Eu diria se fos com o Putin. Ainda uns 50 rubles para meter tudo. Para meter tudo. Tipo hardrocks. Double times e hidden. Ele está a ver aí. Digam lá ao Putin. Fica prendido russo para no futuro subir. Ask for mercy em Russia. Quando eles... Inevitavelmente. Invadir em Europa. Começam logo em Portugal. Já. Está na pontinha. Entram logo em Portugal. Entram logo em Portugal. Portugal é tão amigável. Ah, entrem, entrem. É, anda boa. Anda. Minha mulher está a fazer o jantar. O António Costa dá uma de Salazar e começa a aprender. Minha mulher está a fazer o jantar em frente. A aprender bases aos americanos e aos russos realmente. Não. Bem, voltando para a match. Temos o Yu. Ok. O Yu acabou de dar brequeza que ele tinha pelo combo. E... Temos... Ora, deixa ver. Ok. Acho que o Zombie não gosta de sotaques. Sotaques de 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 sotaques. Não. Oh não. Oh não. Oh não. Vou levar a Flame. Oh f***. Culpa a minha F2 aqui. Entretanto, o Yu acabou de dar brequeza como estava a fazer outra vez. O Tricote. O Tricote está ali na batalha para primeiro que o Jemember. Está muito perto. O Yu não sabe muito. Se o Tricote ficar em primeiro e o Yu em terceiro já não muda a posição. Mas possivelmente o Jemember vai ficar para trás. Não. Ah não. O Jemember continua. O Jemember fica em primeiro. Eu fui só para os streamings para a Twitch. Para provar que não é rico. Pois. Deixa assim para eles. Não kul allez-me ktoś. Ah bueno... Vou ser. Vou ser... vou assassinar a mesma e vou ser o PCR de todas as actresses. É? E...? Mas nãoo parece treinar sem trackball neste fim. WF? Por que é que o meu jogo começou agora? Porque se calhar não estavas com a janela Do osso Ativa Quando começou o mapa Como é que isso funciona? Ok, estranho Então ficamos com Nem comentei o rei da match Bom meme, scuffed O tricote fica em primeiro Jamem bem em segundo, bastante perto Em terceiro, you E o zombie em quarto Não, como é que Yeah, o you tinha Desculpa Por que é que o meu client Está a começar o mapa agora? Eu fiz a ideia, é porque Só faz estranho Portanto Portanto Só Ficam assim as pontuações Jamem bem e o you passam Infelizmente o tricote e o zombie Perdem enfim Nice É o final É o final da rua deles Portanto Esta match foi interessante porque não houve nenhum mod No mod Ainda vamos jogar time break Não sei, estou a perguntar Mas é, não houve nenhum tempo Houve nenhum mod de jogar nesta match E isso conclui também a map pool de fase de grupos Porque agora a próxima Map pool É dos quartos finais Que começa já amanhã Às 6 horas Portanto Portanto Diz Jamem Pergunta ao Kiku Jamem É que Eu não posso falar aí É verdade Não, não, não Peço desculpa O horário é totalmente diferente Totalmente diferente Portanto A primeira match A primeira match É às 8 da noite O grupo J Às 9 horas é o grupo K Às 10 horas é o grupo L E às 11 horas é o grupo I Portanto São 4 jogos de seguida E depois é a map pool show 15 Portanto 5 horas de Os PT de Channel Live Yeah É isso Jamemba saiu Não é que é jogar Embora lá Para acabar As losers O que é que o Jamemba queria Ele nem disse algo Eu nem disse Ok Deixa ver Ele disse algo Para um jogo malto até logo Deixe-me ir comentar You Know Me Come Quem ganhar Paca Se não é assim que funciona Vou jogar com o rato Dá uma Shitshow aqui Ops Espera aí Há time Riki Dar um E E Se inscreva no canal. Eu não posso fazer nada sobre isso de AWC mais fácil, porque se um jogador bem fosse bom em hidden, não teria problemas em jogar o que fosse, porque os mapas são assim tão difíceis, simplesmente são challenging ao ponto de, não é um mapa simplesmente no mod, só que com hidden lá disputado, não. É um mapa que requer mesmo um bom controle de fingers, porque tu tens de saber exatamente o que é que tu estás a ver e como te clicar ao tempo certo. E claro, tem uma boa aim. Simplesmente hidden está feito mesmo para ser challenging. Mas não é impossível, porque quem consegue jogar bem hidden tem a vantagem. Já tentou a vantagem, pois? Ah. Ah! Peguei! Bom! Peguei! Imagine a movie pilot?! Holy Jakubuck! Momotapping. This is all... A controversy empty so... . Música Estás a jogar a série e tu? Hum? Estou a jogar com o rato Oh Parei ali no meio também Vai estar As coisas Eu devia ter parado a stream Esqueci-me de fogo Porque isto vai demorar horas A fazer upload Horas E se eu vou parar agora O Recording Sorry pessoal Para quem ainda está a ver pelo Youtube Mas Se não vai ficar muito tempo o upload Espera Espera